Eu não sei se deu tempo pra pegar, gente, o que ele fez aqui, que esse cara fez, mas foi bizarro, ele caiu, saiu se arrastando pelo chão e foi parar em outro lugar, meu Deus, corre galera, corre, corre, o bicho tá vindo, deixa eu ver que ele vai fazer alguma coisa mais diferente aqui, né, que eu fiquei meio com medo agora, velho, tô zoando, não ficou nada a ver não, olha lá ele vindo, vai lá carinha, vai brincar com ele lá, rapidão, vai, 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 deu ruim, 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 se ele vir, gente, eu vou fugir, eu vou dar, vou dar essa fuga nele, mas talvez ele vai olhar, primeiro que ele vai olhar vai ser desse lado aqui, olha ele lá, gente, olha ele lá, olha ele lá, passando lá, eu vou tentar fazer isso com ele, gente, vamos ver, hum, ué, cadê ele, tá aqui embaixo da escada, não, ele não tá aí embaixo, ele escondido, não, você não se escondeu aí embaixo, não, amigo, que é isso aí, e bom, aqui nós temos o nosso museu aqui, ó, sejam bem-vindos, aqui é um Velociraptor, tá, eu acho que é, será que é mesmo, não sei lá, tá estranho, mas será que é um Velociraptor isso aqui? É o mais perto que eu consigo imaginar, gente, entendeu, é isso, cadê os carinha aqui? Pra pensar, eu nunca olhei nessas obras de arte, né, ó, tem duas iguais, velho, fizeram cópia aqui, mano, aqui, mano, ó, tem duas iguais, isso aqui é fake, hein, ó, uma dessas, uma dessas duas ali era falsa, gente, ó, tem outras duas iguais aqui, tem, ó, outras iguais aqui, outra aqui de novo, outra em tamanho grande, essas obras de arte, então, uma cópia da outra. Ih, o cara quitou, ai, meu Deus do céu, velho, caiu, papai? Não, corre, meu Deus, socorro, meu pai quer me bater, gente, meu pai quer me dar uma surra, ô, meu Deus, e agora? Calma, pai, calma, pai, não precisa fazer isso, velho. Calma aí, calma aí, não, 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 dá um drible dele que esse otário tá merecendo, não, pera aí, vem cá, vem cá, aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó, corre, meu Deus, corre, meu Deus, corre, meu Deus, que? Nossa, olha, super, velho, eu ia falar que ela é super girl, não tem jeito, velho, ela voou ali no teto ali, que eu não entendi o que ela fez, mas beleza, vamos subir aqui, ó, rapidinho. Tem que trolar, né, ó, 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 o louco, não, ele previu meus movimentos, ô, meu Deus. Gente, olha só, vai deixar seu like aí, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações, tá bom? Que isso vai ajudar muito. E sim, eu vou falar isso pra vocês bem alto agora, hein, hoje é mais um dia de cor, já usa meu código como apoiador aí, assim que vocês forem comprar Roblox, é só vocês irem lá e colocar em Pariblox, pronto, assim você já vai tá me apoiando como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? E bom, como de sempre, eu já quero fazer uma loucura pra vocês, tá bom? Eu quero fazer realmente uma loucura e é mais ou menos isso, gente, ó, vocês tão vendo aqui o Pig 3, né, fake, tá, fake, gente, é alguém que criou, os caras já tá no futuro, entendeu? Os caras transcendeu, velho, os caras ainda tá no Pig 3 já, como assim, mano? Não tem lógica nenhuma, né? E vocês podem observar aqui, gente, que esse aqui é meu canal secundário, tá bom? Onde eu tô trazendo vários vídeos pra vocês, ó, que vocês podem ver aqui, eu joguei cocô no véio, velho, joguei bosta no véio. Tava espionando safado ali na janela lá, ó. Foi muito engraçado esse vídeo, tá, muito interessante, então vai lá, né, vou deixar na descrição pra vocês e fixado no primeiro link nos comentários aí, tá? Então você vai lá e dá uma olhada, e tem vários outros aqui, ó, um do dragão sai um cavalo, velho, tipo isso, é uma zoeira, tá? Então vai lá ver. Olha só o menu deles aqui já, hein, ó, tem um story aqui, deixa eu ver. Nossa, tem muita coisa aqui já, velho, skin, deixa eu ver as traps aqui que tem. Beleza, já tenho mil pontos já, não fiz nada, gente, mas não sei como que eu tenho essa... Não, beleza, tranquilo, não fiz nada, mas já tenho tudo isso de ponto. Então tá bom, né? Ó, tem um Ted de graça, tem esse aqui de graça, tem esse aqui de graça também, todo carro comido aqui, sua banda aqui, ó, da cabeça. E é isso, vamos escolher esse aqui pra ver o que acontece, né? Ué, que é diferente, então é o mais diferente que eu já vi. Dei play, gente, ó, e vai, tá selecionando aqui o capítulo 1, vamos ver se o jogo pelo menos vai começar, nem que seja, porque o Bacon aqui tá passando mal, gente, ó. Não, ah não, ele é, ele tá aí por tá mesmo, achei que era realmente uma pessoa. Um milhão de anos depois, porque é literalmente isso, velho, não começou, fui abandonado aqui, né? Porque, velho, não começou, gente, a partir daqui é sério, velho, agora eu tô ficando com medo. E bom, gente, eu acho que nem jogável é, é só pra você ficar aqui esperando de trouxa ou alguma coisa assim, porque, velho, não começou ainda. Tipo, eu entrei em outro aqui pra ver e realmente não tá dando, velho, não tá dando. Ele não vai, não começa, não sei se tem servidor VIP pra mim entrar, gente, pra mim testar. Se não tiver, não vai ter como. E fora que eu nem sei se tem como jogar sozinho, esse vai ser um dos problemas aí. Velho, eu tenho um olho aqui, mano. Ele tá, ele tá virando, ele tá olhando pra mim, velho. Oh, velho. Tô zoando, não sei, velho, sério mesmo, não tinha visto não ainda. Ele tá realmente olhando pra mim. Pra onde eu viro, ele vira junto, ó. Tá olhando pra mim. Mano, que bizarro. Mas é isso, como eu trouxe o Pig fake normal, o Pig 2 fake, e agora o Pig 3 fake, né? Não tem nem o Pig 2. Imagina o 3 e ainda o 3, né? Tipo, não tem lógica que eu ter, velho. Bom, gente, o servidor VIP dele que é de graça, achei que eu ia ter que colocar Robux. Vocês viram assim que eu ando sem Robux, gente, mas não é porque eu não tenho, é porque eu não quero mesmo. Não tem porquê. Quanto mais Robux eu tenho, mais eu vou querer gastar à toa. Quero mesmo. Se eu ver alguma coisa interessante ali, eu vou comprar. Eu não sei se vocês já são assim. Mas eu posso ver, qualquer coisa eu compro. Olha o sacrifício que eu tô tendo fazer aqui só pra testar esse jogo, hein. Eu não garanto nada, gente. Ele já tá aqui, só que nem dei play ainda, nem dei play com ele. Mas é como se ele já estivesse aqui já. Então eu vou dar play aqui, ó, no celular. Pronto, agora ele tá aqui. Agora já tem dois jogadores que eles precisam pra jogar. Então vamos ver, gente, como é que funciona, que mapa que tem aqui, né? Se esse fake aqui vale... Tipo, se esse fake vale a pena até jogar. Não tem nem como jogar, só pra avisar, tá? A não ser que você pegue o servidor VIP que é de graça. Olha, tem umas coisas diferentes aqui, hein. Tô vendo aqui, ó. Tem... Os outros não tem nem imagem, mas beleza. Mas tem um meio bizarrão ali. Isso aqui é a casa. Nossa, que chique, né? Não, tá de sujeira. Ué, capítulo 1 foi selecionado, mas eu nem escolhi. Nem mostrou o tempo contando, contou o tempo. Pra mim, gente, eu nem vi. Bom, já posso me abaixar já aqui, ó. O outro foi escolhido como pig, gente. Aí meu treco foi escolhido como pig. Bom, gente, eu tô desistindo já que eu nem consegui nem jogar. Pra você ter ideia de tão ruim quanto os caras fazem os mapas. Copia o negócio, gente, não joga, é sério. Vocês viram lá, eu mostrei tudo mais, mas não joga. E eu tirei uma print, né, do caso, na tela. Porque eu não consegui... Eu não tenho um programa nenhum pra gravar no celular. Então vocês tão vendo aí um print que eu tirei, tá? Onde tava mais ou menos o pig. Ele tá lá dentro, só que não conseguiu fazer nada, gente. Tá em cima de um negócio de uma... De um chão escuro. Deixa eu ver aqui, ó. E nada. Eu me joguei de lá pra ver o que acontece com ele. Se o pig tem como morrer. O pig morreu, né? Eu morri na minha conta e ele voltou pra cá, ó. Olha a situação, mano. Tipo, o quê, velho? Como que eu não consegui nem jogar? É impossível jogar esse jogo, então. É basicamente isso. Então é nóis, gente. Sei que isso aqui foi o vídeo pra vocês, tá? Eu já tinha quadrado bravo. Bravo de verdade mesmo, mas não deu muito certo não, cara. Infelizmente. Pra não pensar assim, né? Agora que eu fui ver essas luzes aqui, ó. Tem uma azul e verde e outra amarela. Outra vermelha, sabe? Que cor que é aquilo ali? Tipo, sei lá, mano. Não tinha reparado nisso. Só isso mesmo. E o cara tá armado. Ai, meu Deus. Eu vou na direção dele pra ver se ela atira em mim. Atira então, vai. Atira então. Vai. Por que você aponta essa arma se não atira ela? Ai, meu Deus. O traidor. A cara ali é o traidor. Nossa, o cara errou o tiro. Ele errou. A traidora, a traidora. Eita, pegou o cara. Socorro. Socorro. Pegar arma. Peguei. Vamos ver aqui, gente. Ó, não tem munições nela, mas eu vi munição em algum lugar, gente. Só não lembro onde. Ah, eu tava ali no circo, né? Dentro da... Da... Dali, ó. Vamos ver se ali se mantém ainda. E, ó, a traidora tava levando todo mundo ali na... Com a faquinha dela, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Consegui. Consegui! Que lag, véi. Que você ficou lagado. Mas eu consegui. Vamos tirar pra cima pra comemorar. Ué. Não, beleza. É sério. Eu fiz uma observação aqui agora nada a ver. Mas, observa bem. O que vocês veem de diferente aqui, ó. Olha isso. Olha o tanto de loira que tem aqui, véi. Olha isso. Ela se destaca porque tem tudo a mesma cara, véi. Não, diferencia um pouco uma das outras aqui, assim, ó. Mas, véi, é bastante, hein? Um único servidor, ó. Tem um monte de loira. Cinco loira. Esse aqui tá com o cabelo mais... Mais... É loira também. Mas é mais fraco do que esses aqui. Então, ó. Todo... Eu vou entrar nesse servidor. Eu vou. Ah, tá encheu já, ó. Eu realmente tive azar nessa parte aí. Mas eu não consegui entrar, não. Mas eu posso fazer isso depois, gente. Entrar no servidor com o máximo de pessoas parecida possível. Entendeu? Tipo, sei lá. Encontrar cinco pessoas muito parecidas. Usando o mesmo cabelo. Usando a mesma roupa. Ou algo assim desse tipo, entendeu? Então, pode ser que seja uma boa ideia. Então, comenta aí e deixa o seu like, beleza? Nesse aqui tem três cabelos iguais, gente. Ó, essa aqui. Aquela ali. Aquela? Ela tá com corpo de bacon. Que, véi? Como assim? Calma aí. Calma aí. Não, não. Pera aí. Tá... Tá um pouquinho diferente, véi. Na moral. Nossa, zizze do céu. Que susto. É o mesmo rosto que tá usando aquela ali, ó. Igualzinho, véi. Igualzinho. Isso aqui é um resto é quadrado, né? Olha aqui o pig aqui, ó. É um player? É mesmo é um player isso aqui, véi. Ah! É um player que é o torture, né? Que fica nesse mapa. Nossa, fui atrás até pegar, véi. Vou passar bem do lado dele, ó. Iaia, maluco. Tá vendo atrás de mim ele aqui, ó. Tá vendo atrás de nós aqui, ó. Nós dois aqui, ó. Então vem cá. Então vem, 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 vem. Costa aqui! Eu assumo. Releio um pouquinho ali. Mas também não é exagero também, né? O que é isso aí? O que tá acontecendo aqui? Gente, aqui nós vemos uma perseguição ao vivo. Boa noite. É que ele tá de noite, tá? Então, estamos aqui, ó. Ao vivo. Com uma perseguição aqui no meio da madrugada. Simplesmente um cara tá com a chave correndo. Só porque a chave é da casa dele. Só porque ele tá querendo invadir a casa dele. Olha lá. Só por causa disso. Não pode fazer isso não, cara. O George, ele não é a prova de trap, não, gente. Tá vendo, ó. Ele não é a prova de trap. Tem que ter as pernona lá pra ser a prova de trap. E o cara tentou me pegar ainda. Ele veio, mas ele não conseguiu. Infelizmente, aí, ó. Graças à minha habilidade. Que é a minha jogabilidade de jogadora. Ó, 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 ó. Ó como joga o jogador. Eu fiquei só esperando pra ver se ele me via. Mas ele devolou um pouquinho, viu? Então é nó, gente. Tô vendo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí